Oi, eu sou o Fábio. Eu sou a Larissa. E esse é o Coisa de TV, o canal que não para no tempo. Diferente de certas novelas. Atualmente está no ar, O Tempo Não Para. Uma novela que a gente já falou muito bem em outro vídeo aqui. E aí as pessoas querem saber, vocês continuam achando isso da novela? Vocês continuam achando ela maravilhosa, incrível, magnânima, e que poderia durar eternamente, sabe, um contrato vitalício? Tipo, chiquititas ou sandanças. Essas e outras perguntas nós responderemos o quê? Nesse vídeo, então. E depois a vinheta. É, claro. O Tempo Não Para, está passando. E a gente tinha... Onde a gente tinha parado mais ou menos na história? A gente tinha parado que os congelados estavam descongelando. Não estavam nem na metade ainda. Sim, e aí... E aí começam as aventuras deles. E a gente está mais ou menos nessa parte ainda. Não aconteceu nada de muito relevante na novela até agora. A senhorita Valesca não seria capaz de tamanha tramoia. Não. A Valesca nunca faria isso. E aí rola a troca de casais. Sim. Samuca pega a militar que engravidou. E agora engravidou de um outro cara, na verdade. Está uma alta rotatividade de casais nessa novela. Sim, sim. A gente não consegue acompanhar direito. E a gente está achando que o tempo não para. Está um pouco estacionada a trama. O texto continuou bom. É isso que eu sinto uma coisa muito parecida com o que aconteceu com A Love Paraisópolis. A Love Paraisópolis estreou, bombou, derrotou Babilônia. E aí chegou uma hora que os autores não separaram mais os protagonistas. E aí a novela foi ficando cada vez mais chata para o público telespectador. Agora o que está acontecendo? Ao contrário, eles estão separando bastante os protagonistas. Eles estão separando. Eles não prenderam a Maraca com o Samu, que é muito bom. Logo nesse começo. Mas a gente sente que a história não está andando tanto. Não anda. Não está indo pelo lugar nenhum. E a personagem da Cleopiris, que a gente já tinha falado no primeiro vídeo, que ela insuportava. Ela está cada vez pior, gente. O que aconteceu com aquela mulher, sabe? Antes, nas coletivas, a Cleopiris dizia que ia ser uma vilã diferente, uma vilã empoderada. Ela não é empoderada. Ela é empoderada. Ela é completamente louca. Ela é maluca. Inclusive, ela foi numa rehab e aí ela voltou fingindo que ela tinha ficado boa. Mas na verdade, ela está completamente doida ainda. Até quando vamos ter mulher doida como vilã de novela, gente? Aliás, esse modus operandi doida dela é muito insuportável. É muito chato. Ai, é sempre aquela coisa muito afetada, muito... Sim, usando roupas muito caras e balançando muito. E de pés. E aí ela faz assim o tempo todo. E fazendo planos com mais malhação possível. Eu nunca esqueço, no dia que estava no bar, e ela pagou um cara para sabotar o drink de Maroc. Sabe? Isso é o que eu esperaria de uma vilã de malhação. Pelo menos, a novela se mantém com diálogos muito bons. Eu gosto muito dos textos. Tem cenas engraçadas ainda, tipo... Ele consegue debater sobre coisas interessantes. Ou a questão dos negros. Mas, tirando esses diálogos que valem até muito a pena ver a novela, a novela está assim. É uma novela divertida, só que não é uma novela que te prende. É. Às vezes você não se sente, ah, eu não fui assistir hoje. É, tipo, porque como não tem nada, assim, que você fala... Eu, inclusive, parei um pouco de assistir por causa disso. Não tem nada que você fala, putz, eu quero muito saber o que vai acontecer. Tipo, toda vez que você liga lá, meio que estão acontecendo coisas divertidinhas, mas não tem nada. Talvez, se fosse uma premissa para uma série, seria melhor. Com coisas mais episódicas. É, coisas que começam e fecham, né? Tipo... Inclusive, a gente compara com I Love Paraisópolis, e é o mesmo autor. Que I Love Paraisópolis é um dos dois autores, no caso. E o Maior Teixeira, que está sozinho agora, cuidando de O Tempo Não Para. Eu vi muitas semelhanças nesse caso. Só que I Love Paraisópolis está insuportável. O Tempo Não Para, a gente ainda gosta. É, não é ruim, não. Não, aliás, as novelas que estão no ar, eu acho que é a melhor. Por exclusão de todas as outras, né? Porque o Sétimo Guardião ainda está começando, a gente não pode falar muita coisa. Aí tem o Espírito da Vida, que está no saco, que a gente já falou nesse vídeo aqui. Então, né, é o que está tendo para hoje, assim, quando você está a fim de assistir uma novelinha. E você não quer ver Jesus, essas coisas? Aí você liga lá na rua. Mas... Será que é melhor? Eu acho que não. Mas tem nomes que estão valendo muito a pena. Eu gosto muito do Edson Celular. Ainda. Ele continua sendo o melhor personagem da sua carreira. Marocas a gente continua achando legal, embora seja um pouco incoerente ainda, mas ela teve um avanço muito grande, eu acho. Foi. Mas está agradável. Sim. Agora o casal eu acho que já não gosto tanto. Ah, o Samuca já... Já, no começo eu achava legal, né? A gente já falou disso, porque no casal a gente não achava insuportável. Agora a gente está achando chatinho. Ainda mais que você... Eu não sei, eu não curto muito essa coisa de tipo, ah, o casal que vai mudando, assim, tipo, e aí a mulher tem que aguentar, sabe? Tipo assim, a Marocas vai ter que perdoar. Sim. Mas se ele tivesse engravidado o menino, ela perdoaria. Sim. Então é sempre uma coisa que me irrita um pouco em novela, tipo, é sempre o cara que ele pode pegar dez gurias e a menina, tipo, apaixonada. E ela é obrigada a se casar com o primeiro João Balancelino. Sim, que aparece, exatamente. Mas a novela está pretendendo pelo menos umas mudanças que talvez venham a ser viradas interessantes. Como o caso da morte do personagem do João Balancelino. A entrada do irmão gêmeo maligno dele. Irmão gêmeo maligno a gente nunca sabe se dá certo ou não, né? Mas é um rito. Pelo menos está fazendo alguma coisa. Eu já fiz mais que em A Love Paraisópolis. Mas vai que esse irmão gêmeo maligno é um grande vilão da gente... Sim, porque o Luiz Fernando Guimarães não convenceu como vilão. Mas o que a gente achou que basicamente o tempo não paga é isso. É uma novela que tem um texto muito bom, cria situações muito divertidas, você provavelmente dá risada assistindo, mas como novela eu acho que ela não está oferecendo aquilo que é necessário para esbagar a rata telegramatônica do público de casa. Não, não vai ser nenhum fenômeno, não é a melhor novela da sede que apareceu nos últimos anos. Mas não é a pior também, porque aí Deus Salve o Rei está aí para provar isso. É melhor que Deus Salve o Rei. Muito melhor que Deus Salve o Rei. A gente fala que a história não está indo para canto nenhum, mas está indo mais do que em Deus Salve o Rei, pelo menos. Quando você estreia sem muita expectativa, sem pretensões, sem nada, você consegue fazer alguma coisa legal. A chance, pelo menos, de fazer isso é muito maior. Dá para divertir quando você está fazendo a sua janta. É, você está ali fazendo o seu macarrão, esperando dar o tempo do miolo. Mas se você não quiser, obviamente, assistir a novela da sede enquanto você cozinha, o que você pode fazer? Tem alguma sugestão? Assistir os nossos vídeos. Nossa, que sugestão inusitada, Larissa. Porque no nosso canal tem dezenas e dezenas de vídeos sobre novelas, sobre televisão, sobre reality shows, sobre culinária. Temos vídeos sobre culinária também, você sabe, né? Até porque você estava no vídeo. Então você sabe que tem vídeos sobre culinária. E aí você pode se inscrever, você pode comentar. Tem a questão do like também, né? Pode dar seu like. Porque o like ajuda muito no algoritmo do YouTube, no seu algoritmo. Essas coisas todas aí de venderem seus dados, meu amor, isso daí é hora. Você dá seu like, ele já fica sabendo que você gosta e já pode vender esse relatório para a empresa de publicidade. Mas dá o like sim, cara. Não tem problema. E as redes sociais tem tudo. Muito obrigado. E deixem sugestões. O que vocês acharam sobre a novela? Se vocês concordam? Se vocês discordam? Se vocês acham que é pior novela da sede? Não achei, não é? Então é isso. É isso. Até mais, gente. Tchau. Oi, gente. Eu sou a irmã do Fábio. E eu fiquei sabendo que ele vai falar de O Tempo Não Para, que é uma novela que eu estou super acompanhando porque eu amo essa novela. E eu queria acrescentar algumas pequenas observações que eu tenho quanto à novela. Ele tinha comentado no último vídeo que ele fez que o relacionamento entre a Marocas e o Samuca não é muito meloso, né? Porque normalmente você fica com os mocinhos e não era o caso. Só que tudo bem, até não acho que não é o caso, porque eles não têm um relacionamento muito meloso. Mas o relacionamento de Samuca com o Elmo não dá, gente. Toda vez que os dois se encontram, eu comecei... Ai, por que você é meu irmão? Por que você é meu irmão? Por que tua mãe te dava comida na boca? E começa a chorar e eu não aguento. Não dá, não dá. Eu não gosto desse casal. Pior casal do Brasil, gente. Não gosto. Quem é esse casal?